Olá, esse é mais um vídeo do Superior e meu nome é Ilia Alves, sou professora do Departamento de Relações Internacionais da UFPB e retomando as atividades aqui do canal, depois de várias participações de professores, colegas, algumas ainda estão para entrar aqui no canal, aguardem, e nós continuamos a nossa jornada pedagógica, essa publicação que tem a contribuição aí de mais de 20 capítulos de professores de diversas regiões do mundo, né, falando sobre sua atividade de ensino nas relações internacionais. E o professor de hoje é o David Blenheim, que conta a sua jornada, né, primeiramente numa outra universidade que ele não menciona, ele coloca um título, enfim, um homônimo lá, e depois a Macalester College, que é onde ele leciona desde 1994, e ele vai falar um pouco sobre sua trajetória desde a sua primeira experiência como docente e a sua experiência mais recente, né, ele já está próximo ali quando ele está escrevendo do que a gente chama de aposentadoria, mas pela fala, pelo que ele escreve no final, ele ainda planeja continuar ativo. Então, ele levanta algumas reflexões, né, o título dele é Teaching in Capitalist Rooms. Ele toma esse conceito de uma autora de um artigo de 2015, refletindo sobre questões que ele sempre fez e que ele trabalhou ao longo da sua trajetória acadêmica, pedagógica, como docente, e que ele tem passado, inclusive, a refletir se isso ainda faz sentido diante de uma grande mudança do cenário e do perfil dos alunos também. Então, vou deixar essa reflexão para o final. Mas, começando do começo, né, a sua primeira experiência como ensino, ele conta que foi de uma maneira muito esquisita, ele foi parar num college, né, privado e muito pequeno e muito conservador, algo muito esquisito, mas que foi nesse local que ele teve contato com alguns colegas muito interessantes e que ele pôde começar a se descobrir como professor, né, e é interessante que ele coloca, primeiro, na experiência que ele tinha, no domínio de conteúdos, ele tinha que lecionar muitas disciplinas completamente diferentes, se você já foi professor substituto ou professor numa instituição privada, já deve ter passado por a situação, né, que tem um monte de disciplina que você fala, nossa, como que eu vou trabalhar esse conteúdo em sala, nem lembro direito como era e tudo. Ele não sabia se conectar com alguns alunos, então ele tinha um estilo, né, de ensino muito distante e, ao mesmo tempo, ele começa a perceber que era pouco efetivo e nem conseguia alcançar os seus objetivos de ensino. Ele não tinha um estilo pedagógico próprio, então, se vocês já acompanharam aqui a live com Marcelo Valença, ele vai falar um pouco sobre a obra do Pedagogical Journeys e vai falar dessa questão do Teaching Statement, que é um documento que o professor vai falar quando ele se candidata a uma vaga. Então, ele coloca aqui, ele revendo o Teaching Statement dele na segunda candidatura para a posição onde ele ainda se encontra, ou se encontrava na época que ele estava escrevendo esse artigo em 2019, ele, esse capítulo, na verdade, ele percebe que ele não entendia qual que era o estilo pedagógico dele ou, né, a abordagem que ele ia ter e ele foi desenvolvendo isso ao longo do tempo, a gente vê no capítulo como ele vai desenvolver isso e ele coloca depois trechos do Teaching Statement dele, nesse capítulo, achei bem interessante, até agora dos capítulos que a gente leu aqui, acho que foi o único que trouxe alguns trechos do seu Teaching Statement, então, aquilo que o professor considera importante é ensinar, considera relevante e como ele escolheu fazer aquilo. É muito interessante isso, porque aqui nos concursos no Brasil, por mais que você tenha que fazer um plano de ensino, geralmente o plano de ensino é simplesmente o plano de uma disciplina, você vai referenciar a literatura, como você distribuiria as aulas, você tem uma prova prática, você vai definir como, né, apresentar aquele conteúdo, mas não se leva o professor a pensar efetivamente como ele se pensa como professor ou como as práticas que ele vai adotar ou não vai adotar e ir justificando, né, eu achei bem interessante essa reflexão que docentes, pelo menos nos Estados Unidos, são, tem que fazer, né. E ele coloca aqui dificuldades de elaboração de plano de ensino, vamos combinar que ele estava nos anos 80 ainda, nesse momento da vida dele, na primeira experiência, era algo bem restrito pelo que ele fala, no final do livro dele ele comenta que só agora ele começou a compartilhar plano de disciplina com colegas, então eu quero fazer aqui um parênteses, né, na internet tem muitos sites, muitas plataformas super interessantes de compartilhamento de plano de disciplinas, muitos professores hoje já disponibilizam esses documentos, seja no Academia, seja no ResearchGate, eu já postei aqui inclusive alguns planos de disciplina em alguns vídeos, vocês podem encontrar, eu não sei direito qual dessas plataformas, mas ela tem um espaço específico para você, professor, postar os seus planos de disciplina, ou aqueles que têm site pessoal, fazem isso, isso é muito enriquecedor, né, por quê? Porque outras pessoas que te veem como referência acadêmica, elas vão se inspirar no seu plano, elas podem fazer algo melhor ainda dele, eu estava comentando com outros colegas, falando de instituições públicas aqui no Brasil, que estão incentivando os docentes a deixarem todo o seu conteúdo remoto, público, então videoaulas, planos de disciplina, referências que utilizam, o mais público possível, de modo que isso possa se tornar mais democrático e seja possível inclusive ter uma prestação de contas do que se faz nas universidades. Essa é uma discussão que também pode enveredar por outros caminhos, mas coloca aqui essa questão que eu acho que é importante de ser colocada sobre os planos de disciplina, né, ele tem, em algum momento ele vai falar sobre o seu plano de disciplina, introdução à ciência política, vai colocar que ele usava um pouquinho de literatura, então é uma discussão que eu acho bem interessante, a gente já falou aqui de artes no ensino, isso é algo que nós temos discutido com outros colegas também, então de tentar trazer para os alunos, né, questões mais elaboradas e sofisticadas do que simplesmente às vezes a leitura dos clássicos e pensar isso talvez para cada disciplina. E aí, já numa segunda parte do seu capítulo, ele vai falar então o que ele aprendeu ao longo da sua experiência, ele comenta que ele saiu daquela primeira instituição onde ele ficou alguns anos sem saber para onde ir, sem outra oportunidade certa, mas provavelmente foi uma situação que ele mesmo não estava mais conseguindo, né, trabalhar as suas atividades ali de pesquisa, ensino naquela instituição e ele comenta que por uma sorte ele conseguiu uma carta do Nicolas Onuf, isso já no começo dos anos 90, então para quem é de relações internacionais, né, Nicolas Onuf, anos 90, deve falar muito para você, então com aquela carta que ele coloca que ele vai ser imensamente grato, ele conseguiu uma posição na instituição onde ele está hoje e desde então ele conseguiu desenvolver, implementar, melhorar, ele já recebeu várias premiações ao longo de sua carreira como docente e inclusive por conta dessas premiações e de várias conquistas nessa posição. ele coloca aqui uma das coisas que o fez pensar isso lá por 2010, 2011 foi em relação ao equilíbrio e a carga de trabalho. Esse é um tema também que não tem sido tão discutido, né, já falamos aqui sobre saúde mental dos alunos, mas essa questão da saúde mental dos docentes também é muito importante ser discutida, ele coloca aqui a época que ele ganhou com diversas premiações por atividades que ele desempenhava, a esposa dele sentada no palco olhava bem feio para ele, porque ela sabia tudo que ele no âmbito pessoal estava passando e aqueles números, tantas orientações, tantas disciplinas, tantas conquistas, o que que aquilo estava custando para a vida pessoal dele. Então esse é um tema que eu achei bem interessante ele trazer para esse texto, vale a pena a reflexão, apesar de que só agora com 63 anos, né, quando ele está escrevendo, ele fala disso que é algo que ele efetivamente fala que vai estar mais atento. Então é uma discussão que os professores cabe pensar também. E ao longo do tempo, então, ele conseguiu entender o seu estilo em sala de aula e trabalhar de maneira coordenada com professores do departamento que ele trabalhava. E eu achei isso fenomenal, né, porque muitas vezes quando a gente fala de ensino em relações internacionais, eu já ouvi muita gente, ah, isso aí não é para mim porque eu sou estilo old school, eu gosto de dar um texto, eu gosto de ir para a lousa, eu gosto de discutir, né. E discutir ensino não é simplesmente usar metodologia de ensino ativo ou trazer casos de ensino, enfim, não é isso efetivamente. Mas é uma auto-reflexão sobre sua prática pedagógica. Ele coloca exatamente isso, que ele não é o cara de mídias, ele não é o cara de usar metodologia de ensino ativo, mas que ele entendeu qual era a contribuição dele na formação do aluno. E ele incorporou esse estilo pedagógico sabendo que outros colegas iriam atender outras lacunas na formação dos alunos. E aí, como ele fazia isso, né, ele falou, olha, o meu foco é desenvolver, ele falou, não, ele escreveu, né, desenvolver a leitura, o pensamento e a escrita junto aos seus alunos. Eventualmente, ao longo do tempo, ele foi também buscando trabalhar nos alunos a capacidade de elaboração de projetos, porque isso é algo que ele percebeu como importante para os alunos em termos profissionais e, enfim, o mercado de trabalho, aí é algo que ele começa a caminhar já para o final do texto dele e trazer questões reais, aplicadas, tanto questões éticas quanto práticas, uma discussão que permeia o texto dele, eu achei muito interessante, né, é aquela ideia de que o quão de resposta do certo e do errado o professor de política em geral deve trazer para os seus alunos. E a grande, o grande mote do seu texto, que é algo que nós já falamos aqui também no canal, é, já volto aqui nesse ponto, é de terminar o seu curso mais com, incentivando os alunos a terem mais dúvidas, a mais questões do que certezas. Isso também foi um tema que eu estava discutindo semana passada com alguns colegas, que o papel do professor no nível superior não é dar respostas exatas para os alunos, muitas vezes, mas é ensinar os alunos a fazer boas questões. Então, se ao final do seu curso você conseguir entregar esse tipo de competência, é uma competência, competência você conseguir desenvolver isso em alguém que mais do que ter a resposta é ele saber fazer uma boa pergunta, ele conseguir estruturar a sua pergunta e estruturar uma possível resposta, né. Isso, talvez, é a maior contribuição que o professor possa dar. E ele usa um termo que eu mesma nunca tinha escutado, que é disempowerment. E eu achei muito provocativo esse termo, até porque o tema da Teaching and Learning Conference da APSA do ano passado, se eu não me engano, foi sobre empowering students, né. E quando, então, toda tendência está falando sobre empoderamento dos alunos, ele coloca que toda a trajetória dele, ele tentou trabalhar o desempoderamento dos alunos, para que aqueles alunos que chegam com respostas, que chegam cheios de certeza, eles fossem paulatinamente, ao longo do seu curso, entrando para um caminho de humildade intelectual, de só sei que nada sei, né, isso aqui eu que estou falando, mas, né, aquele aluno que tem certeza de uma visão, que tem certeza, né, posições dogmáticas, quase, sobre algumas questões, que ele começou a tentar trabalhar isso, o desempoderamento, e o tempo está quase acabando desse texto. Mas ele é muito interessante, e ele também remete, aí, esse artigo que ele escreveu em 2002, que discute esse tema. Obrigada, leia esse capítulo, muito interessante, e até a próxima. E até a próxima.